E no vídeo de hoje eu vou te mostrar os principais fornecedores de linguiça mineira para revenda do Brasil. Se você trabalha revendendo esse produto tão saboroso ou quer começar o seu negócio, confira uma lista que eu preparei especialmente para você. A linguiça mineira faz muito sucesso em todo o país e pode ser utilizada de diversas maneiras, em churrascos, como petiscos, acompanhamentos e por aí vai. O segredo está na mistura especial de temperos, o que confere a esse embutido um sabor único. Além disso, a linguiça mineira é levemente apimentada e é uma ótima opção para quem gosta de dar aquele gostinho exclusivo e diferente nas suas receitas. Seja muito bem-vindo, você está no canal Fornecedores no Atacado. Onde comprar linguiça mineira para revenda? Vender linguiça dá dinheiro, mas você precisa primeiro ter um parceiro de confiança para oferecê-lo o melhor produto para o seu cliente. Então, a partir de agora, você vai conhecer alguns lugares para comprar linguiça mineira no Atacado para revender. São excelentes fornecedores para você começar uma parceria de sucesso e melhorar o seu negócio ou começar o investimento com o pé direito. E vale a pena lembrar que as empresas que eu vou apresentar seguindo o vídeo não são recomendações, e sim exemplos que foram encontrados com base em uma pesquisa pela própria internet. Cabe a você analisar cada fornecedor, pesquisar para saber se são de confiança e a qualidade dos seus produtos. Nós, do canal, não nos responsabilizamos por nenhuma delas. MECI Brasília, linguiça de formiga. Essa é uma fábrica que produz a tradicional linguiça mineira na cidade de Formiga, Minas Gerais. Está no mercado desde 1970. E a partir de 2002 começou a produzir as linguiças recheadas, que se tornou um grande sucesso. Ela possui representantes em São Paulo, mas você consegue comprar direto da fábrica entrando em contato. Soberana Linguiçaria Para quem procura uma churcataria com produção artesanal e que produz linguiças tradicionais de Minas Gerais, com ótima qualidade, esse pode ser um bom fornecedor. Está localizado em Juiz de Fora, e seus produtos já estão presentes em vários mercados da região. Vende tanto no atacado quanto no varejo. Toque de Minas, Charcutaria Essa é uma fábrica de alimentos localizada na cidade de Ressaquinha, Minas Gerais, que produz diversos tipos de carnes e produtos do tipo. Dentre eles, você encontra vários tipos de linguiças. Ela atende no varejo e também no atacado. De Peixe Linguiça de Tilápia Já pensou em comprar uma linguiça diferente para vender? Bom, em Minas Gerais, você encontra uma linguiça de tilápia, que é uma criação dessa empresa e que vem fazendo muito sucesso. Inclusive, já está sendo vendida em outros estados também. Está no mercado desde 2015, e pode ser mais uma opção de linguiça produzida nas terras mineiras para você conhecer. Pif e Paf Pif e Paf É a maior companhia do setor do estado, atuando com mais de 300 produtos, como a linguiça mineira. Linguiças Degustar Linguiças Degustar Essa é outra empresa que produz linguiças artesanais feitas de forma caseira. Além disso, todos os produtos são feitos sem conservantes. Você consegue comprar no varejo e também no atacado. Vale a pena revender linguiça? Com certeza, compensa bastante sim. Ainda mais se tratando de um produto de alta qualidade e reconhecimento nacional, como é o caso das linguiças de Minas Gerais. Então, pode ser sim, uma ótima opção de produtos para revender e ter ótimos ganhos. Até porque, cada vez mais pessoas estão voltando a dar valor a esses produtos caseiros e artesanais, o que faz desse tipo de linguiça um diferencial para o mercado. Então, se você possui um supermercado, mercadinho, emporo mineiro, por exemplo, ou um açougue, ou até mesmo uma loja de produtos para churrasco, vale a pena ter a linguiça mineira à venda no local. Pois a aceitação desse tipo de produto pode ser muito boa. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado das dicas do vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Agora eu vou ficando por aqui. Desejo a todos um forte abraço e boas vendas! Desejo a todos um forte abraço e boas vendas!